Um, dois, três, quatro Você chegou de repente Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim sem avisar Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero ouvir Quero sentar Quero sentar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero ouvir Quero sentar Quero sentar Quero sentar Quero sentar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais E só você me faz E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos Estou em suas mãos